Olha Neto, recebemos imagens do pessoal tomando vacina, né? Graças a Deus, muita gente sendo vacinada já, pelo menos com a primeira dose, a gente tá andando, né? Ó o Luiz Antônio lá, no ginásio foi a dele, viu Neto? Foi mesmo, tá lá, Luiz, grande Luiz. Luiz Antônio. Luiz Antônio, vacinado e protegido. O Paulinho também já tomou sua vacina, né Paulinho? Tá lá também, na drogal, hein? Ó lá o uniforme, na drogal. Exatamente. Muito bom, muito bom. Essa aí é a Sheila também, Neto, já com a primeira dose dela garantida. Que bom, Sheila, graças a Deus, né minha amiga? Muito bom.